Depois eu fiz um outro lançamento e não vendi nada, e o outro lançamento não vendi nada. Cara, na hora que tava no quarto lançamento, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, não tem como ficar parado aqui. Isso não vai rolar, entendeu? E eu já tinha enxergado que não ia rolar. Até que a minha esposa, ela virou e falou assim, olha, eu conheço um cara que ele faz umas receitas aí maravilhosas. Falei, sério? É, você podia lançar ele, eu te apresento ele, ele trabalha lá na empresa, tal, tal, tal. E realmente, Érico, o cara fazia umas receitas muito fodas, assim, sabe? Tipo, você olhar a receita do cara, assim, você fala, mano, que baita receita você faz, que massa isso, né? Só que quando eu descobri que o cara fazia aquelas fotos com o celular, aí eu falei, não, brother, você não tem que fazer curso de receita porra nenhuma, você tem que ensinar a fazer essa foto de comida com celular que você faz. Aí ele falou assim, ah, Beto, é aquele jeitão, né? Não sei, mas dá pra ensinar isso na internet? Eu falei, porra, claro que dá pra ensinar na internet e tal. Opa, aqui é o Érico, e bem-vindo ao Podcast Faixa Preta. Uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento, que fazem 2 milhões de reais por ano com as técnicas da Fórmula. O papo hoje aqui com o Beto Moreno. Tudo bom, Beto? Tudo bem, Érico. E você, cara? Tranquilo? Demais, demais. E de onde você tá falando? Tô falando de Florianópolis, cara. É daí? Eu não, não sou daqui, não. Sou do interior de São Paulo. Morei em São Paulo um tempo. E na pandemia, no comecinho da pandemia, né? Por essa liberdade geográfica que a gente tem de trabalhar, eu optei por morar aqui em Florianópolis. Que massa, cara. Então, vamos lá. Em que nicho você fez mais de 2 milhões de reais por ano com a Fórmula? Cara, o nicho foi, é um nicho de negócios, né? Por assim dizer. A gente ensina as pessoas a tirar foto de comida com o celular. E qual foi o seu faturamento esse ano? Esse ano a gente já chegou a 2.1 milhões e temos mais um lançamento ainda que pode chegar até mais, né? Excelente. E, Beto, como é que você me conheceu? Vamos ver como é que isso tudo surgiu. Cara, Érico, eu conheci você na real, assim, foi assistindo um lançamento, sabe? Eu olhei um lançamento, isso lá em 2015. Eu, se você não sabe, eu sou da turma 4 do Fórmula de Lançamento. Inclusive, eu fui até te verificar aqui no meu e-mail, o meu acesso chegou no dia 20 de novembro de 2015. Então, cara, estamos aí com praticamente 6 anos já que eu fiz as primeiras. 6 anos, cara. Praticamente não, completo 6 anos, né? 6 anos e alguns dias aí. Mas então, eu conheci você vendo, assistindo o lançamento e eu achei aquilo fantástico, né? Falei, fantástico, falei que parada massa e tal. E no fundo, no fundo, Érico, quando eu comprei o seu produto assim, não sei se você sabe ou não, né? Mas eu sou cantor. E quando eu comprei a Fórmula de Lançamento, cara, na minha cabeça, na minha, assim, falei, cara, achei um jeito de vender show no Brasil inteiro, né? Falei que eu vou fazer lançamento e vou vender show nas feiras e tal, enfim. Eu tinha essa mentalidade. Mas aí eu, né, em 2015, aí em 2016 eu comecei a olhar. Eu vi que não era bem isso, então, enfim, não usei tanto. Mas eu fiquei impressionado, assim. Você era cantor de quê? Ainda é, né? É, eu sou cantor, cara, basicamente, assim, música sertaneja, MPB, eu sempre tô com violão nas festas, tocando hoje. Isso não foi uma coisa que eu deixei de fazer. Inclusive, eu quero estar nessa banda aí, hein? Já fiz minha publicação, eu quero estar na banda lá no final do ano, mas depois a gente fala sobre isso. Isso ajuda bastante na banda do Plat, né? Plat, Plat, Band. Ah, mas a galera lá é muito rock'n'roll, Eric. Você acha que um sertanejo, se chegar lá, vai cair bem? Eu acho que ninguém começou ainda, porque quem sobe no palco é a galera rock'n'roll, né? Mas eu acho que tem muita galera sertaneja lá, até porque rolou uma evidências. E pelo que eu vi, a galera toda entrou. Então, é questão de pegar o microfone e chamar a galera e rezar pra ter uma galera diferente também. É, com certeza, né? Eu só acho que não vai rolar é o tchan. É o tchan, acho que não vai rolar. A sertaneja, a galera sempre aguarda. Que massa. E até porque, nossa, vai ser interessante isso. Na verdade, o palco é livre, né? Basicamente. Não, legal. Então, voltando, né? Aí eu realmente, cara, quando eu vi a oportunidade da fórmula de lançamento, eu pensei real, assim. Inclusive, foi um cara, eu tava gravando um disco na época, e o produtor musical falou, cara, eu mostrei pra ele, né? Olha o curso que eu comprei, mas olha a forma aqui que esse cara vende, né? Na época era um curso de desenvolvimento pessoal e tal. Ele falou, cara, quem faz isso aí é um cara lá no interior de São Paulo, na região de Jaú ali, o pessoal fala bonitinho, setinha, sabe? Ele falou assim, cara, isso aí é de um cara chamado Érico Rocha, aí a empresa dele chama Ignição Digital. Ele falou desse jeito pra mim, sabe? Eu falei, cara, Érico Rocha, eu falei, vou ter que ir atrás desse cara, né? E isso foi, né, finalzinho ali de 2015. 2016, cara, foi um ano que eu fiquei tentando aplicar a fórmula de lançamento, de alguma forma, na minha música. A hora que eu assisti o fórmula, eu olhei aquilo, eu falei, cara, não é pra isso, não é pra vender show, né? Aí, cara, 2017, eu, além de cantor, eu também sou ator, sabe? Eu faço comercial de TV e tudo mais, essas paradas. Já fiz muito, né? Hoje estou vivendo mais de renovação de contrato. E aí foi quando eu fiz o meu primeiro lançamento, assim, o lançamento de semente de um produto que eu ensinava as pessoas a trabalhar em comercial de TV, sabe? Às vezes as mães, assim, elas têm muito anseio. Ainda tem muito. Eu sei que a minha impressão de uma pessoa que assiste menos TV agora e está gastando tempo mais na internet, que eu não sei até que ponto... Como é que está o mercado de comercial de TV? Ele ainda é tão forte quanto era? Ou ele não é tão forte, mas ainda existe? Como é que funciona isso? Então, Érico, na real é o seguinte, até quando eu estava ativamente morando em São Paulo, nesse nicho, ele era muito bom, Paga bem, não é isso? É, paga, paga bem. Não é faixa preta, né? Mas paga muito bem, assim, tipo, é um negócio que é bastante rentável, porque é um trabalho que você pode fazer, sabe, esporadicamente. É um trabalho de empreendedor, você não tem salário, entendeu? Tem mês que tem, tem mês que não tem. Mas eu não vivo mais ativamente isso, Érico. Desde quando eu saí de São Paulo, assim, eu já vim para cá me dedicando só aos lançamentos, assim, então hoje ativamente eu já não estou mais nessa vida. Eu vivo essa vida, porque eu gravei muitos comerciais e volta e meia vem um contrato aí para eu renovar. Então, assim, isso é... Você diz, porque o cara já tem a sua cara naquela determinada linha de comercial, ele quer continuar com a sua cara e voz, a sua atuação, é isso? Tipo, cara, por exemplo, comercial da Trivago, que eu fiz aí, né? Eu gravei em 2019, é um cara que ele faz uma cara de tacho, ah, fulano de tal pagou mais barato e você pagou mais caro, aí o cara faz uma cara, tipo, ele cai, assim. Então, isso eu gravei em 2019 e está passando até hoje, cara, e fica renovando o contrato, anualmente as pessoas renovam. Então, isso é uma parada interessante. É tipo o direito dos autorais, sabe? No comercial, você não recebe pelo job de gravar, você recebe com royalty por quanto tempo passa? É, eu recebo pelo job e pelo que... Por exemplo, assim, você está em exclusividade, a sua imagem está em exclusividade com a marca pelo período de X meses ou X anos, entendeu? Ah, porque senão você podia, em teoria, gravar com o concorrente dele, né? É, eu não poderia gravar, é, eu não posso gravar com o concorrente deles, comercial de TV é essa parada, gente. Os grandes comerciais, aqueles que pagam muito bem, geralmente, por exemplo, quando eu vou gravar comercial da Honda, eu não posso gravar comercial da Chevrolet, entendeu? Eu tenho essa parada. Entendi. Mas e a sua imagem fica meio que presa naquele contrato, claro, né? Porque, cara, é comercial da coisa. Então, você ganha uns royalties, assim, de vez em quando? É, ganha renovação, cara, é bom, assim, é massa, sabe? É, é legal. E as pessoas te veem, né? Cara, te vi lá no comercial do tal coisa, te vi lá no comercial não sei de onde. É, é massa. Então, eu vivi muito isso. E aí, em 2017, cara, eu usei a fórmula de lançamento para fazer esse produto, sabe? De ensinar as pessoas como que realmente era o game disso, como é que funcionava isso, né? Porque, cara, eu vi a gente saindo de Goiânia, assim, sabe? Pegando estrada para estar em São Paulo no outro dia para a filhinha fazer um teste de comercial e a galera voltava, falava, meu Deus do céu, mas não dá para fazer por celular de alguma forma. Enfim, eu queria tentar fazer alguma coisa nesse mercado. Só que aí acabou que não rolou. E por que não? Qual que é a sua visão de hoje que não rolou? Não rolou porque, assim, e esse produto eu continuei com ele, sabe, Érico? Eu não fui, eu não larguei ele, não. Em 2017, eu lancei ele, lancei o Semente. Em 2018, cara, aquela coisa, né? Eu fiz aí 10 vendas em 2017, foi uma coisa interessante. Só que era meio que uma demanda reprimida que vendeu e não vendia mais, assim, sabe? Cheguei até a fazer outros lançamentos, não vendeu. E aí, em 2018, eu fui vender produtos orgânicos, né? Usando a fórmula de lançamento e todos os gatilhos mentais, assim, enfim. Vender produtos orgânicos. Pô, depois do comercial de TV, produtos orgânicos. Conta essa história aí, eu achei legal. Antes era ser cantor, né, cara? Vai vendo. Mas, enfim, foi todo um processo, né, cara? Eu sempre, meu pai, assim, foi um... Ele sempre me estimulou muito, assim, a trabalhar pra mim, sabe? Tipo, cara, você tem que trabalhar pra você, você tem que ter um negócio próprio. Eu sempre tive muito esse estímulo, desde moleque em casa. Meu pai sempre falou isso pra gente. E tudo eu via como um negócio, né, cara? Tipo, pra mim, desde a época lá de música, quando eu vi o fórmula de lançamento, eu falei, cara, eu vou vender show com isso aí e vou conseguir montar uma empresa e montar meu negócio de música ao vivo e vou sair tocando o país inteiro, tipo, essas paradas. Mesma coisa a questão do... Quando eu montei esse curso pra ajudar as pessoas, né, de alguma forma, a trabalhar nesse meio. Mas o que que você é orgânico se você tentou vender? É, e a questão do orgânico veio da mesma maneira. Só que, cara... O que que foi o orgânico, cara? Então, o orgânico, então... Eu comecei o orgânico... É, o orgânico é que, tipo, quando eu falo orgânico, é produtos orgânicos que eu vendi. Uma loja de vender, sei lá, castanha orgânica, geléia orgânica... Nossa, eu tava confundindo com o termo orgânico no marketing digital, que seja um tráfego não pago, uma coisa mais espontânea. Então, você tentou vender castanha orgânica, geléia orgânica... Cara, assim, também não rolou porque eu queria o 6 e 7, né? O 7 em 7, viver tudo aquilo que eu via nos eventos do Fórmula no final do ano, né, cara? E aí foi que em 2000... Eu lembro que no final de 2017, você abriu o Mastermind, não me lembro exatamente o nome dele, mas não chamava Insider. Aí eu falei, poxa, acho que eu vou entrar nisso aqui. Aí tinha um número mínimo, eu não tinha número de faturamento mínimo pra entrar. aí eu lembro que no final de 2000... Acho que foi no final de 2018 que aí eu resolvi entrar no Insider, assim, sabe? E aí foi uma parada que modificou muito pra mim, porque, cara, eu tava conectado com a parada lá de vender orgânico, geléia orgânica e castanha orgânica na TV, aí na internet, aí eu virei e falei assim, não, cara, eu vou entrar pro mundo do Fórmula de Lançamento de novo. E eu lembro que quando eu entrei, cara, o que eu tinha pra entrar? Eu tinha aquele meu produto lá de ator, né? Que, tipo, eu ensinar a galera a trabalhar em comercial de TV e tal. E eu lembro que eu pedi uma ajuda pro meu pai, assim, de falar, pai, seguinte, eu vou entrar num programa aí de uma galera de Brasília, é um cara que ele ensina a fazer Fórmula de Lançamento. O que é Fórmula de Lançamento, pai? Eu falei, pai, é um negócio que vende na internet, assim, que é muito louco, é. A gente grava conteúdo, aí a gente faz uns lançamentos, aí a gente investe no Facebook. Ele falou, cara, é isso que você quer fazer? Eu falei, é, pai. E o que você vai fazer com isso? Falei, ah, vou vender lá meu produto de ator. De como é que passa pra trabalhar em comercial de TV. Aí ele falou, ah, então tá bom. Mas eu... Eu meio que já entrei, assim, pra entender a técnica, sabe? Pra saber um pouco mais a fundo de como é que funcionava isso. E, cara... Qual é o que convenceu? Porque a gente tava falando de um investimento de... Quanto é que você pagou na época, você lembra? Ah, cara, era um número quebrado, assim, era um número tipo 41,990. Era uma coisa assim. Tipo isso. E, então, caro, você tinha que pedir o gatilho mental do pai. O gatilho mental do pai. Tinha que acabar de casar, Érico, sabe? Puta, 2017. Casamento, você sabe que a festa é... A festa, ela deixa um rastro, né? Ela deixa um rastro pra um bom tempo. E o que eu falei ali no evento, olhando pra trás? E se a gente tá falando de 2018, então foi um evento ao vivo presencial. O que que eu falei ali que te deu... Joga a maleta. Joga a maleta por cima do muro, você falou. E quando a gente joga a parada por cima do muro, não tem mais volta, né? Tipo... Tanto é que... Foi isso que me estimulou muito a... A não desistir e, de repente, fazer uma outra coisa naquele ano de 2019, né? Que eu tava no Insider. Se provavelmente eu não estivesse, talvez eu ia desistir de lançar e tal e ia fazer outra parada. Ia voltar a vender geléia orgânica e castanha na internet. Ia voltar com os comerciais e pá. Só que eu não podia falhar, né? Porque eu comecei com o meu produto de ator, não rolou. E aí foi no meio do ano que eu... recebi, resolvi lançar um expert, assim. Que aí é esse projeto que eu falei pra você da falta de comida aí. Saquei. Como é que foi esse processo entre entrar no Insider e lançar esse cara? Foi bem... Foi bem orgânico, assim, eu vou dizer, sabe? Porque eu entrei no Insider com o meu produto, né? Fiz os meus lançamentos com o meu produto. Eu lembro que no Insider já, tipo, eu tinha vendido no primeiro lançamento dois cursos, depois eu fiz um outro lançamento e não vendi nada, e o outro lançamento e não vendi nada. Cara, na hora que eu tava no quarto lançamento, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Não tem como ficar nessa parada aqui. Isso não vai rolar, entendeu? E eu já tinha enxergado que não ia rolar. Até que a minha esposa, ela virou e falou assim, olha, eu conheço um cara que ele faz umas receitas aí maravilhosas. Falei, sério? É, você podia lançar ele. Eu te apresento ele. Ele trabalha lá na empresa, tal, tal, tal. E realmente, Érico, o cara fazia umas receitas muito foda, assim, sabe? Tipo, você olhar a receita do cara, assim, você fala, mano, que baita receita você faz, que massa isso, né? Só que quando eu descobri que o cara fazia aquelas fotos com o celular, aí eu falei, não, brother, você não tem que fazer curso de receita porra nenhuma, você tem que ensinar a fazer essa foto de comida com o celular que você faz. Aí ele falou assim, Ah, Beto, é aquele jeitão, né? Não sei, mas dá pra ensinar isso na internet? Eu falei, porra, claro que dá pra ensinar na internet e tal. Nossa, Érico, eu tava numa encruzilhada, né, cara? Tipo, eu tinha esse cara, eu tinha um investimento no Insider, e eu tinha toda a parada que, se não acontecesse, eu ia ficar mal, né? Tipo, porra, perdi o game, né? E aí foi isso, cara. E aí a gente começou a lançar, lembro que a gente saiu um dia pra trocar uma ideia, ele perguntou como é que seria esse negócio, né, que ia ser de, tipo, Ah, vai ser um lançamento? Vai ser como? Eu vou ensinar a receita? Eu falei, não, você não vai ensinar a receita, você vai ensinar, tirar foto de comida com o celular, e como é que vai ser isso? Enfim, aí foi todo um processo que, basicamente, que a gente é orientado a fazer, né? Lançamento sem curso e tal, enfim. O que me, o que me, o que me impressiona é quem quer que compra curso de foto de celular, de comida? Explica pra mim esse mundo. E eu sei que pra você agora é óbvio. E talvez o seu lance de artista, de, o seu background de artista e arte, conseguiu ver isso. Quem é que compra a cofa? O que que eu vou comprar um curso de tirar fotos? Me explica pra mim a psicologia por trás, assim. Antes da gente falar de lançamento e tudo. Só pra eu, eu acho isso o máximo, tipo, foto, não faz sentido. Fala pra mim. Como é que, por que que alguém vai comprar, quanto custa o curso? Cara, custa dois mil reais. Então tá bom. Esse é o preço pra, pra inglês ver pelo seu tom. Qual que é o preço real do primeiro dia, na primeira hora? Um quatro nove sete. Ah, surpreendi a ler os caras, entendeu? Tipo, esse é o preço real mesmo. Aquele, sei lá, desconto e tal, beleza. Um quatro, quem vai pagar mil quatrocentos e noventa e sete reais pra aprender a tirar foto com o celular de comida? Conta pra mim, qual que é real? Cara, a real foi o seguinte, logo quando eu comecei a trocar ideia com esse cara, e assim, quando a gente entra no Insider, a gente já começa a ter uma visão um pouquinho mais ampla do negócio como um todo, assim, tipo, você já tá naquela pegada, tipo, cara, quando eu resolvi fazer um expert, eu falei, cara, eu já não posso mais, não é que eu não posso errar, até pode, inclusive já errei bastante depois disso, mas eu falei, cara, eu tenho que olhar uma coisa aqui que seja única, desejável, e como é que a gente vai fazer isso? O cara fazia receita, receita por receita, mano? Não, eu tô comprado nessa história, receita por receita, aí você viu o celular, e aí? Aí o cara fazia foto de comida com o celular, aí eu imaginei, eu falei, quantas pessoas que vendem bolo, ou pessoas que querem criar conteúdo de ser um social media com intenção de comida, ou que tem restaurante, ou qualquer outra coisa do tipo, quantas dessas pessoas não sofrem quando precisam de um fotógrafo de comida, aí tipo, o cara tem que mudar toda a cozinha dele, tem que fazer outra coisa, tem que preparar e não sei o quê, imagina se você pudesse fazer isso rotineiramente fazendo, assim como a gente grava conteúdo todos os dias na nossa rotina, imagina se todos os dias você pudesse tranquilamente fazer uma foto de comida com o celular, só que de uma maneira profissional, pra aumentar suas vendas, pra aumentar o seu engajamento, porque cara, você olha uma foto tão bonita na internet, você não para aí, cara, deixa eu ver essa foto aqui. Não, eu tô começando a sacar. E o seu avatar é quem? Quem que é o clássico, cara, da maioria? Eu sei que deve ter de tudo, mas quem que é o clássico que compra? Nós temos dois, cara, não tem um só não, tem dois. Um é o cara que tem um negócio de comida, uma boleira, doceira, e afins, donos de restaurante, e o outro são pessoas que tipo, essas boleiras, às vezes elas não querem fazer, então elas têm tipo o lançador, elas têm o social media, que é os caras que vão lá e produzem o conteúdo pra elas colocarem na internet, entendeu? Não tem esses dois. Então, social media, e se você declarar uma porcentagem de cada um dos seus clientes, qual a porcentagem de cada um? Cara, pelos histórios que a gente tem dos nossos cursos, assim, a gente tá falando em torno de 73%, pessoas que têm negócio próprio. E 30%, 70, 30. É, mais ou menos. e pessoas que, só que essa questão do, vamos dizer assim, o criador de conteúdo, social media, nos últimos tempos, ele vem aumentando bastante, porque... A profissão tem ficado mais óbvia como recurso, né? Cara, e você me falando dessa parada, como que esse negócio de foto de comida com celular, e olha que louco, isso tá virando uma profissão, cara, tipo, tirar foto de comida com celular, o cara é muito bem pago por isso, né? Deve ganhar muito bolo, fazer muita permuta. Ah, não, cara, no começo a gente orienta, assim, mas depois precisa ter um, porque, cara, permuta você faz no primeiro momento, só pra, porque às vezes as pessoas, elas ficam meio... Só pra criar um portfólio, né? É, às vezes elas ficam meio casquetadas, ah, mas será mesmo que vai dar certo isso? Será que a foto vai, vai, vai mudar tanto as minhas vendas assim, cara? Não, eu vou te falar que a vida, a minha vida é uma vida diferente, porque se eu fosse falar com as pessoas, que eu quero dizer assim, se eu fosse ser sincero com todo mundo que eu encontro na rua que não me conhece, eu não sei se você tem isso, mas eu tenho, tipo assim, eu não tenho uma profissão convencional, tava conversando isso com a minha equipe agora, e não é convencional, faz sentido? Tipo, internet, às vezes posso falar que eu vendo curso, às vezes posso falar que sou um empreendedor digital, posso falar qualquer coisa, posso falar que eu sou youtuber, sei lá, com dois milhões de inscritos no meu canal, falar um monte de coisa, e nenhuma delas encaixa na caixinha das pessoas, eu adoraria chegar num churrasco dos filhos e minha mãe fala, sou médico, aí todo mundo te entende, mas no momento que eu começo a falar quem eu sou, ele abre uma caixinha que não termina até o final da festa, e a caixinha é o seguinte, eu começo a falar quem eu sou e as pessoas pensam que eu sou pilantra, entendeu? Tipo, eu demoro umas duas horas pra arrumar, por mais que eu falo, imagina se eu, e às vezes eu vou treinar no, treinar, na academia, boxe, crossfit, alguma coisa do tipo, chego lá e encontro alguém lá, e sempre tem alguém novo e tal, e as pessoas se relacionam dizendo o que ela faz uma com a outra, né? e imagina se eu chego lá hoje e falo, e aí, o que você faz? Falo assim, nossa, cara, eu ensino pessoas a, aí eu posso falar, né, aí entra no processo, aquela coisa, tentando explicar, e às vezes se eu falar que eu ensino as pessoas a fazer 6 e 7, eu tenho que fazer um CPL ali na frente ao vivo, eu não quero fazer um CPL, eu só quero fazer uma barra, alguma coisa assim, puxar um peso, aquela coisa toda. Imagina você, imagina você, cara, eu ensino as pessoas a tirar foto de comida e eu faço mais de 2 milhões e eu faço mais de 2 milhões por ano. Eu não sei nem se o seu pai entende, seu pai entende? Cara, meu pai, meu pai, ele é um dos poucos assim que sabe, entende, vibra, mas é mesmo. Segunda pergunta, segunda pergunta, você pagou seu pai de volta? Cara, que louco, não deixou, eu falei assim, pai, eu tenho dinheiro, cara, eu quero colocar na sua conta. Ele falou, pelo amor de Deus, não quero que você, enfim, mas é pai, pai e mãe é fora. A gente não vai querer, se não está precisando, a gente entende isso. Mas às vezes a gente esquece de pagar o pai. Mas enfim, você teve essa visão, você falou, velho, é isso, bora lançar. Como é que foi o primeiro lançamento? Cara, o primeiro lançamento foi bem interessante, assim, porque num primeiro momento, assim, as pessoas estranham essa coisa de gravar conteúdo e ter que ensinar o que quer que seja, mas você tem que mostrar aquilo como uma coisa interessante. Então, esse é um primeiro coisa que demora a entrar na cabeça, principalmente da pessoa que não respira aquilo que a gente está respirando, né? Enfim, que quer que seja isso, o jeito que a gente acredita ser certo de fazer as coisas. Então, no primeiro lançamento, nós gravamos um vídeo semente, eu lembro que a gente fez ele gravado, porque ao vivo não ia rolar, porque era muito, o Expo, ele era fechado no começo, né? Hoje ele faz live todo dia, se precisar, mas no começo não era. A gente fez uma parada gravado, escreveu, tal, e, cara, brilhantemente, assim, o primeiro lançamento foi muito legal, porque foi uma prova de que a parada realmente ia acontecer, eu lembro que ele até perguntou para mim, falou, cara, o que você vai vender? Você vai vender um curso de assinatura, sei lá, R$29,90, essas paradas, e eu falei assim, não, cara, teu curso vai custar mil reais, na época, né, que a gente cobrava mil reais, ele falou assim, quem vai pagar mil reais para comprar curso de foto de comida com celular, você está louco? Tipo aquele, lembra daquele carinha lá? Tipo isso, aí eu virei e falei assim, não, cara, fica tranquilo, aí eu falei assim, eu lembro que na época ainda, ele virou e falou, olha, eu só não tenho dinheiro para investir, eu falei, relaxa, cara, pode deixar que isso aí eu invisto, que é sucesso certo, o cara falou, se você está falando, então está bom, mas, é, eu estava numa encruzilhada, já estava lá naquela época devendo dinheiro para o meu pai, não sei o que, ainda falei para o meu pai que a metade do valor do Insider, eu falei para o meu pai que era 100%, porque eu tinha pago a outra metade que eu tinha essa parada, cara, não tinha como dar errado, aliás, não podia dar errado, se desse errado, eu estava fudido, na real, e aí foi que brilhantemente, a gente começou a fazer o lançamento, o combinado era investir 2 mil, e aí, como era eu que estava investindo, eu falei, nossa senhora, cara, o negócio está muito bom demais para ser verdade aqui, está funcionando as paradas, como eu não via funcionar no meu, mas no dele, eu olhei e falei, cara, a coisa está funcionando, fui lá e coloquei mais 2, eu falei assim, isso aqui está bom demais, para que eu vou colocar só 2, eu vou colocar mais, aí, Eric, eu lembro que no primeiro dia de carrinho aberto, assim, na quinta-feira, à noite, que é o dia do semente, e tal, cara, vendeu um curso, sabe, tipo, vendeu um, aí eu pensei comigo, eu falei, caramba, cara, vou ter que fazer o cara gravar um curso inteiro para uma pessoa, imagina eu aquela noite indo dormir, né, uma pessoa, porque geralmente quando a gente faz o lançamento, hoje a gente acostumou que as vendas tendem a cair no primeiro momento, assim, né, quando não cai no primeiro momento, alguma coisa está errada, enfim, cara, fui dormir, tipo, cara, ele tinha gasto quatro mil reais, tinha dado um aluno, ia ter que falar para o cara gravar o curso inteiro para um aluno, e aí, aquela noite, eu fui dormir, assim, falei, meu, acho que eu não sirvo para isso mesmo, essa parada aí não é para mim, e tal, mas, enfim, brilhantemente, magicamente, a gente começou a trabalhar no outro dia, na sexta-feira, aí foram saindo mais vendas, e foram saindo mais vendas, enfim, que a gente fechou o lançamento, esse primeiro lançamento desse produto, investindo cinco mil e voltando trinta, que aí foi uma resposta bem interessante, assim, para um primeiro lançamento, pelo menos, para o que eu estava esperando, sabe? pô, que massa, para quem achava que ia vender só um, vender trinta mil reais, nada mal, né? É, eu não achava que ia vender um, na verdade, eu queria vender mais, é que na primeira noite, como vendeu um, eu fui dormir mauzão, assim, sabe? Tipo, caramba, que foda, de novo, olhando com os olhos que você tem hoje, o que você acha que aconteceu no orquestrar, no orquestrar do lançamento? Ah, não, faltou, é, efeito de tsunami, faltou uma série de coisas ali que a gente não colocou, né, cara, então, é só, assim, pelo menos comigo, né, fazendo, 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 e chega uma hora que a gente começa a ter um pouco mais de precisão, mas cirurgicamente, o que a gente não fez ali foi um bom efeito de tsunami, assim, faltou. Clássico, né? Mas e aí? Eu imagino que ele deve estar, ter ficado feliz, você mais ainda, porque, enfim, pra quem tava esperando um, ou não tava esperando, mas quem viu um na frente, assim, agora ver 30 é diferente. Não, feliz ele ficou, mas é aquela história, ele não tinha o curso gravado, aí ele falou, Beto, até agora, o que que eu faço? Eu falo, é, agora a gente vai gravar, né? Aí começou, semana a semana, eu ia na casa dele, filmava ele, depois eu corri em casa, editava o vídeo, e subia na Hotmart. Ficou, nós ficamos umas 7, 8 semanas, assim, gravando esse curso. Só que nesse inteirinho, Eric, eu precisava levantar fundos, né? Pra renovar o Insider, eu queria, cara, eu queria estar próximo, né? Da galera, tipo, não renovar o Insider com aquele produto de vender foto de comida com o celular, pra mim, não era uma escolha, sacou? Eu tinha que me virar. Eis que a gente lançou, a gente tinha, o primeiro lançamento foi em setembro de 2019, aí a gente lançou em outubro de novo, e nós lançamos em novembro de novo, mesmo que não recomendado, Mas nós lançamos todos os meses, assim, e foi um sucesso, cara, foi bem interessante, eu lembro que a gente saiu naquele final de ano lá com 80 mil reais de faturamento em 2019. Nossa. E, cara, pra mim, assim, que comecei o ano com 2 mil reais de faturamento, depois veio o produto da foto de comida, nós fechamos com 80, porra, fiquei felizaço, assim. Renovei o Insider, né, pra 2020, e aí... E quando foi 2020? Cara, além desse foto de comida com celular, eu também tive mais duas pessoas de expert trabalhando, sabe, tipo, uma moça de nutrição e um outro cara da espiritualidade. E seguimos lançando na mesma frequência, na mesma, cada um ali com os seus seis lançamentos por ano, deixando a agenda certinha e tal, e até que o primeiro seis em sete, ele chegou em julho de 2020. Primeiro seis em sete, nós batemos em julho de 2020, que foi uma parada muito louca, assim, quando chega o primeiro seis em sete, parece que você está trabalhando tanto, sabe, que na hora que chega, assim, você fala, cara, que massa, chegou, porra, da hora, é isso mesmo, vamos continuar, que tem que fazer, tem que colocar os alunos na plataforma, tem que fazer não sei o que, enfim, é tanta coisa ao mesmo tempo, né, cara? Você lembra do faturamento dele? Cara, era tipo, foi 112, 112, assim. E eu entendo isso, né, você está matando um leão, mas já está com o olho no próximo, né, eu acho que isso é interessante, é uma coisa do ensaio, é que a gente não deixa as pessoas descansarem de mais nem de menos, né, eu acho que é interessante a gente está sempre com o olho na faixa preta, talvez é a palavra. Mas aí, mas eventualmente, julho de 2021, plena pandemia, o mundo muda um pouco. plena pandemia, fazendo seis em sete, aí eu lembro que foi uma sequência de seis em sete, assim, tipo, eu não sei exatamente o que que acontece nessas paradas, mas, quando a gente bota fé e a gente entende como que a coisa funciona, todos os experts, né, começaram a fazer seis em sete, depois do primeiro, todos que estavam próximos da gente, assim, eles começaram a também fazer o seis em sete, sabe, então, e foi um ano muito bom para a gente também, no ano de 2020, que a gente fechou aí com mais de um milhão de faturamento, que foi o ano passado, assim. Para quem faturou 80k, 80 mil reais em 2019, agora você está falando de um faturamento de 2020 de mais de um milhão, você lembra mais ou menos quanto foi? Cara, foi tipo um milhão e oitenta e nove mil e alguns quebrados, assim. Nossa, agora sim, é uma faixa preta de terceiro grau. Não, é, perdão, faixa marrom de terceiro grau. Faixa marrom de terceiro grau, sim, faixa marrom de terceiro grau. Cara, fechei o ano de 2020, sim, faixa marrom de terceiro grau, é, bastante expectativa, só que, cara, no ano de 2020, é, nós encerramos a parceria tanto com essa moça de nutrição e também com esse rapaz de espiritualidade, nós ficamos só em um produto, assim, sabe? E, cara, magicamente, assim, desse ano de, aquelas paradas, né, que você sempre fala do adolescente, o faixa marrom, adolescente, que agora ele sabe tudo, agora ele sabe fazer as paradas, então a gente teve essa ideia de lançar um monte de, mais de uma pessoa. Aí, cara, em 2021 a gente resolveu abrir somente com esse da foto de comida, né? Então, assim, cara, aí logo no primeiro ano, logo no primeiro lançamento, em fevereiro, já foi, tipo, quase 500k de investimento no primeiro lançamento, o segundo lançamento já chegou a bater sete dígitos, mas agora, como a gente está, assim, sete dias, não existe meio, quase sete dígitos, existe o sete dígitos, só como a gente vende, vendeu muito em boleto, parcelado, essas paradas, o faturamento daqueles sete dias não bateu o sete dígitos exatamente. Mas, assim, foi um lançamento de 980 mil reais, então, assim, cara, nessa progressão, assim, que a gente entrou 2021 e, cara, foi fantástico, assim, foi muito, foi uma experiência muito boa, assim, eu sei que... E quando veio a faixa preta em 2021? Quando é que chegou o dia da faixa preta? Agosto. Agosto? Meio do ano, né? Em agosto chegou a faixa preta em 2021. Meio exagerado, que é mês 8, né? Mas, enfim, marqueteiro sempre mede agosto como mês do ano. Ai, ai, cara, e você foi o faixa preta número... 146. Tem aí? Pode mostrar? fica aqui. Ah, pega aí. Aí, aí, faixa preta número 146. Meu Deus, que massa. É, e a gente tá, se não me engano, a última vez que eu cheguei com a minha equipe, a gente tava no faixa preta 194 formado pelo Insider, né? 194 faixas pretas formado já. E você foi 146, ainda no mês de dois mil e meio, né? Em agosto de 2021. Agora, o que que... Agora, vamos pensar em algumas coisas. Você vindo lá de trás, desde, né? Da sua faixa branca, dos seus vários lançamentos que me deram errado, que deram certo, aquela coisa toda. Que dica que você dá pra quem tá entrando nesse processo agora? Sabendo que você sabe. Cara, coragem e comprometimento. É só isso. Porque se você tem coragem, você acredita em você. só que você tem que ter coragem, cara, cara, eu senti aquilo ali. Eu falei, cara, é isso, tá certo? Eu não sei de onde vem, o que quer que venha essa parada de sentir e tal, que a gente não vai entrar nesse papo aqui, mas eu falei, cara, só preciso ter coragem de assumir que é isso. E aí, quando eu já ouvi várias palestras suas, né? A gente ouve direto, mas é aquela coisa, quem tem mais argumentação ganha, né, Érico? numa possível, não discussão, mas numa possível, num possível diálogo, né? Então, quando você tem coragem de, cara, realmente falar, cara, é isso, e vai atrás que vai dar, a segunda coisa que você tem é o comprometimento, né? O que foi o comprometimento para você? Cara, o comprometimento é... Como se você traduziu? É seguir a risca o que é pedido para ser feito. porque nos nossos primeiros lançamentos, a gente, principalmente nas análises, a gente reprovava logo de cara na produção de conteúdo, né? Ah, mas está fazendo dois reais e sete Nutella? Então, sim, pode parecer uma coisa boba, mas, cara, é o comprometimento de você fazer o que tem que ser feito, entendeu? Quando você faz o que tem que ser feito, tem a coragem de assumir aquilo, assim, é... Eu não vou falar assim, ah, não tem erro, porque aí estatisticamente a gente está falando uma parada, mas não tem como não dar, entendeu? Ou pelo menos eu não vejo isso, assim, de dar erro quando a gente segue com coragem e comprometimento. Engraçado que, por mais que isso seja meio jargão, coragem, comprometimento, e a gente não combinou o que você ia falar aqui, o que você está falando aqui é o que realmente foi importante para você, né, no caso? Por que que você acha que... Onde é que vem a dificuldade de ter isso? E como é que você tem isso quando você não tem isso? Isso é alucinação, tá? Você acha que isso é uma coisa ou a pessoa tem ou não tem, que a pessoa nasce com ela, ou... Como é que você... De onde você busca coragem, comprometimento? Cara... No seu caso, né? No meu caso, bem específico, assim, eu não sei falar das outras pessoas, mas, cara, aí eu ouço aquela voz como eu volto a falar aqui, por exemplo, do meu pai, né, cara? Do tipo, cara, você tem que trabalhar para você, trabalhar para os outros, ah, você vai carregar... Cara, eu lembro do meu pai que eu falava, você vai carregar o piano para os outros tocar? Enfim, essas paradas. Então, você ter a coragem de... Cara, é você ter a coragem de, às vezes, você não depender de um, sei lá, de um salário, sabe? Você ter a coragem de, tipo, abrir mão dessas coisas, que eu sempre fui um cara que eu preferia abrir mão disso e fazer as minhas paradas, isso é coragem. E também de você acreditar que você está no caminho certo, porque, cara, a gente poderia seguir várias e várias... Tem vários, vários, pessoas que nos guiam a trabalhar na internet hoje, entendeu? Cara, coragem é, tipo, é você ter a certeza de que você está no lugar certo, com as pessoas certas, ou com o produto certo, e você... Eu não sei de onde vem isso em mim, cara, mas vem. Tipo, para mim, isso é uma coragem, entende? Eu tenho diploma de faculdade, poderia estar trabalhando em uma empresa, talvez até de paletói gravata, não sei o quê, mas, cara, não quis, entende? Para começar, eu quis ser cantor a minha vida toda, entendeu? Então, assim, a coragem acho que já vem daí, de desbravar essas coisas, entendeu? Então, isso na minha vida sempre foi muito... sempre fui muito desafiado eu comigo mesmo, entende? Então, cara, se você aí que está, que está de repente perigando, ah, não sei se é, se não é, às vezes você está acostumado aí com uma... de receber um salário mensalmente e tudo mais, e às vezes para você não quer desvencilhar disso, se você quiser fazer isso nas suas horas vagas, mas, cara, como faixa preta, assim, é duro você fazer isso em horas vagas, porque o negócio, ele ferve, entendeu? Só que aí você tem que ter coragem para você assumir que é isso mesmo, tipo, cara, estou afim de fazer isso, coragem de dar opinião, sei lá, se eu me fiz claro, vamos dizer. Sim, fez bem claro. E uma coisa que eu queria te perguntar, adicionalmente a isso, é que você teve relacionamentos que continuaram, o clássico foto de comida, e teve relacionamentos que cessaram nesse processo como um assador. Por que você acha que alguns vão para frente, outros não? E o que uma pessoa que está começando pode fazer, na sua opinião, para aumentar as chances de um relacionamento não terminar desnecessariamente? Disciplina. Como assim? Cara, disciplina. Tem gente, cara, que, assim, e eu sei, tá, que às vezes pode ser que, é, eu não culpo a outra pessoa, às vezes pode ser que a outra pessoa é um reflexo nosso, mas tem gente, cara, que não tem a disciplina de fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, cara, dá um exemplo, é, vamos lá. É, eu tô aprendendo agora a surfar, sabe, vim pra Floriba, moro na beira da praia, e tal, falei, vou aprender a surfar. Onde você tá surfando? Oi? Onde você tá saindo? Eu tô, eu moro aqui no Campeste, eu tô aqui na praia do Campeste. É uma zona muito louca, uma zona meio forte, mas enfim, por exemplo, surf, cara, é um esporte difícil? É um esporte difícil, tem que ter disciplina pra caramba, você tem que ir lá. Na verdade, eu não falo nem que eu tô aprendendo a surfar, tô aprendendo a remar primeiro, né? Porque, caramba, só no remo já é um negócio muito louco. E, cara, se você não tiver a disciplina de ir uma, duas vezes na semana lá surfar, é assim, na brincadeira, tá? Seria bom que fosse todo dia, mas aí eu ia ter que me preparar fisicamente pra ir todo dia de um outro jeito que não é o jeito de hobby. Ah, eu vou lá só final de semana, entende? O que que acontece? Cara, tem gente que acha que, ah, não, como é que o surfista fala? É, é, eu sou local em qualquer lugar, eu sou, eu surfo bem em qualquer lugar. Cara, se você não for todo dia surfar, você não vai se tornar um bom surfista, entende? Eu não tô aqui querendo ser um excelente exímio surfista, eu quero ali curtir uma onda, pegar a onda, pá, não sei o quê, não quero viver profissionalmente disso. Mas se você quiser viver profissionalmente disso, cara, você tem que ter a disciplina que você vai ter que ter o teu treino, existe um método pra você fazer aquilo, e às vezes as pessoas não estão dispostas a fazer aquilo, e tá tudo bem. Então, essa coisa de as pessoas não estão afim de, ou de gravar conteúdo, ou de, no final do lançamento, ter que fazer um pitch de vendas do jeito certo, falar o que que precisa ser falado. E, cara, às vezes você dava na mão da pessoa que ela tinha que falar determinadas coisas, e na hora ela não falava, e aí você acaba perdendo o seu tempo, entende? Porque a coisa não funciona como deveria funcionar. E tá tudo bem, né? E quando eu percebo isso, eu falo, cara, olha, eu entendo o seu momento, mas é que pra mim isso não funciona, então tá tranquilo. Então, uma característica que você buscava no seu expert é a disciplina nele também, porque você tinha, você tinha disciplina, você tinha uma expectativa que ele também tivesse a disciplina dele. Mas aí, Érico, é uma questão de sociedade, né, cara? Você não vai ser sócio de uma pessoa que ela tem que estar complementar a você, é difícil ela ser muito diferente de você, entendeu? Vocês têm que estar com as mesmas ideias, querendo chegar no mesmo lugar, porque senão não tem como, senão, cara, é morrer em ponto de faca aí, né? Entendi. Como é que você, e rapidamente você consegue entender no processo de namoro, no primeiro lançamento, pra onde isso vai? Ah, consegue, consegue, ou se consegue. Você já percebe quem é quem, você já percebe a atenção. Cara, um expert, ele, sabe, Érico, às vezes, numa dessas de tentar explicar o que eu faço pras pessoas, né, essa parada muito louca, o que que você faz? Ah, eu sou lançador, que porra é essa? Enfim, e as pessoas acham que é tipo, cara, quando você fala de vender alguma coisa na internet, as pessoas acham que vão gravar um vídeo e a coisa vai acontecer, né, tipo, que nem se faz churrasco, você vai lá, acende a churrasqueira, bota a carne em cima e ela vai acontecer, entendeu? Não é assim. Não é. Existe alguma técnica. Não é simplesmente assim, não. Até entendo isso. Cara, e que que, assim, hoje, na faixa preta, vindo do absoluto zero, vou chamar do que você vejo de absoluto zero, né, assim, não tinha dinheiro, tem que pedir pro seu pai. Não tinha produto, ou tinha produto, mas acabou não lançando, acabou não sendo faixa preta no produto. Então, vou falar que você construiu essa parada do zero. Ninguém vai falar que você nasceu em berço de ouro ou tinha alguma condição privilegiada pra tal. e agora chegando numa faixa preta onde você, tipo, no meio do ano chega um faturamento desse, que é de se, se você conta na rua, as pessoas vão achar que é mentira. As pessoas, algum aí deve achar que é mentira, inclusive, né? Sempre tem um. Mas, assim, se contar, você deve ter até medo de contar pra quem você vai contar. Enfim, as pessoas lidam com o dinheiro de uma maneira diferente. Eu sei que nesse contexto que a gente tá aqui é um contexto de inspiração. Até sou muito grato pra você se abrir em relação a isso, mas é raro a gente contar o que a gente ganha aí na rua, né? Mas, enfim, pra muitas pessoas que iam achar que é mentira, mas você sabe que é isso, né? O que que você, o que que isso significa pra você? Fora do cifrão, na conta, o que que é isso tudo significa pra você? Ou o que que isso traz pra você? Cara, me traz uma realização, sabe? Uma realização de sucesso, assim, basicamente, como eu falei pra você, cara, hoje eu tô com 36 anos e praticamente desde os meus 18, eu quis muito ser músico, cantor, né? Tanto é se você digitar Beto Moreno aí no Spotify, você vai achar, entendeu? Eu gravei minhas músicas, fiz as paradas. Eu não vou falar pra você que não aconteceu de alguma forma, sabe? Mas o escalão que eu gostaria de chegar, ele não chegou, eu ficava num escalão muito abaixo, assim, que quer que seja abaixo do meu ponto de vista. O lance do Faixa Preta, cara, e tudo isso desde o ano de 2015, né? 15, 16, 17, os eventos que eu ia participando. Cara, eu olhava e as pessoas falavam, ah, fiz 6 em 7, subia no palco, a gente via aquele monte de gente, fiz 7 em 7, e participando de programas de mentoria com você e tudo mais. Cara, a realização que eu tenho é de vitória, sabe? Embora, eu sei que agora nós temos os graus, né? Faixa Preta, primeiro grau, aí vem o segundo grau, terceiro grau, e assim a gente vai, eu acho fantástico e magnífico esse game que foi criado, né, por você e por toda a equipe, eu acho que isso motiva muito a gente, mas, cara, eu sinto uma parada de vitória, porque hoje, por exemplo, eu posso eu posso virar para minha esposa e falar assim, não, vamos trabalhar comigo, a gente está precisando de gente e você não precisa mais, sei lá, ela vivia reclamando que ela andava no metrô lotado em São Paulo e aqueles horários de pico e aquela doideira toda, ela não conseguia ficar em casa para fazer as comidas que ela gostava, cara, e ela gostaria de morar na beira da praia também e tal, e eu ficava imaginando, falava, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso, né, cara? Como é que vai ser, assim, legal, comercial de TV e cantor, só que não ia dar essa atração de vida que a gente tem hoje, entendeu? Então, na minha visão, cara, eu sou bastante feliz, assim, hoje eu, sei lá, toco violão aí nas rodas de amigo, de festa de amigo, feliz da vida, a galera curte, só que eu tenho isso aqui como uma profissão e tenho muito orgulho de onde eu cheguei e, cara, com certeza vou buscar mais ares, assim, e é isso, cara, é uma sensação de realização, é foda, né, aquela coisa do, mesmo a galera achando que é louco, né, porque louco eu sempre fui na família, porque, ah, o cara quer ser cantor, agora ele se envolveu com comercial de TV, já fiz até participação na Globo como ator, assim, sabe, mas depois a gente deixa isso com uma outra parada, mas, cara, hoje é, você vira, você vira o cara que, nossa, você é o cara que enxerga, né, o mercado, tipo, oh, você vislumbrou essa parada, hoje você está bem, vivendo, e eu não falo, né, para todo mundo essa questão de faturamento, não é todo mundo que sabe quanto é o meu faturamento, porque é difícil você falar isso, entende, Érico, parece que você está mexendo com umas paradas erradas, assim, que você está fudendo alguém na tua vida para você ganhar isso em pleno mercado hoje no Brasil, entende, e esse negócio é uma coisa que eu nem tento falar muito, porque às vezes você fala, cara, as pessoas vão olhar e falar, ou que você está, fala, mano, esse cara está viajando, tipo, ah, ele está querendo ser mais que alguém, ou, sei lá, ele está fazendo alguma coisa errada para alguém, ele está passando a perna em alguém para ele ganhar tanto dinheiro, assim, não é possível, entendeu, então a gente não fala, a gente fica quieto, entende, eu já saquei essa, essa aí tem um olhar que, um olhar, às vezes eu sinto um olhar disso, só pode estar passando a perna em alguém, né, é na verdade não, é educação, né, muito louco isso, valorizamente, mas que massa, Beto, pô, show de bola ter você aqui, parabéns pela sua faixa preta, sim, estou te esperando no palco do, do Plat, sim, se você tiver afim de tocar sertanejo, vamos ver se você vai, eu tenho a impressão que você vai acabar liberando uma galera que ainda não teve voz lá, não subiu no palco e tal, mas vai ser massa ter as duas coisas também, e te digo a mesma coisa que eu falo para todo mundo, isso é só o começo, bem-vindo à faixa preta. É isso aí, cara, muito obrigado, obrigado aí você, toda a equipe, viu, todo, todo esse suporte aí que vocês dão para a gente, com certeza, a aplicação está feita, estaremos aí no próximo ano, juntos aí, fazendo lançamentos, debriefando e tudo, e muito obrigado pela atenção, viu, muito obrigado por tudo isso aqui que vocês proporcionaram na minha vida. Até o segundo grau agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.